A perícia aponta a falha de manutenção no balanço do hotel de Águas de São Pedro em que uma menina de 4 anos brincava. A criança morreu depois que uma viga caiu sobre ela ontem à tarde. Foi uma falha de manutenção. A estudante de Campinas morre ao cair em um abismo. A jovem que cursava medicina estava de férias no Peru. E são cumpridos mandados de reintegração de posse de dois terrenos que ficam no núcleo 7 de setembro em Campinas. O local foi invadido há cerca de oito meses. De acordo com a PM, apenas três famílias viviam no espaço. Enquanto estamos na mão de Deus. Agora, no Banjo Cidade. Boa noite. A perícia feita no balanço do parque do hotel de Águas de São Pedro, onde uma menina de 4 anos morreu. Depois que uma viga caiu sobre ela, apontou falha de manutenção no brinquedo. A perícia foi feita poucas horas depois do acidente. Embora o brinquedo aparentemente estivesse em bom estado, os agentes do Instituto de Criminalística constataram que a madeira estava desgastada. Por fora, ela estava muito bem cuidada, muito bem vernizada, como todo brinquedo. Mas, por dentro, onde houve a ruptura, ela estava já com fadiga por intempéries. Foi uma falha de manutenção. O acidente aconteceu na tarde de ontem no parquinho do Grande Hotel, em Águas de São Pedro. Inês Schaller, de 4 anos, estava no balanço, quando a viga de sustentação do brinquedo cedeu e caiu no peito da menina. Ela foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Foi feito massagem cardíaca, intubação, oro traqueal, foi drenado o tórax acometido, dissecado uma veia, mas ela não teve resposta. O resultado do laudo pericial deve sair em 30 dias. A polícia vai investigar se houve negligência do hotel na manutenção do parquinho. A queda da trave que sustentava esses balanços, essa foi a causa. Agora vamos buscar saber se tem algum responsável pela manutenção, que tendo conhecimento da situação perigosa que poderia existir, deixou de fazê-la. Em nota, a administração do hotel lamentou o acidente e afirmou que o caso vai ser apurado e toda a assistência necessária à família já está sendo dada. Fiquei muito triste porque a gente pega amor para as crianças que vêm andar aqui com a gente. A gente fica muito triste. A mãe da menina é brasileira e o pai francês. Eles são professores na França e estavam de férias no Brasil. O corpo de Inês foi velado na casa dos avós em São Paulo. O enterro foi no fim da tarde. A dor é enorme e realmente a gente precisa de um pouco de paz nesse momento para estar junto e se fortalecer enquanto família. O Itamaraty acompanha o caso da morte de uma estudante brasileira no Peru. Paula Cibove cursava medicina em uma universidade de Campinas e morreu depois de cair em um abismo. Ainda não há uma previsão de quando o corpo da estudante vai ser trazido para o Brasil. Mas a emissão dos documentos para transferência já está em fase avançada. O Itamaraty aguarda o trabalho das autoridades peruanas. Paula Cibove, de 24 anos, fazia um passeio em cima de uma mula no Vale do Colca, no Peru. O acidente aconteceu no domingo, depois que o animal teria escorregado e caído de um barranco durante uma trilha que era feita em uma das montanhas da região turística. A estudante fazia uma viagem de férias com os amigos. O corpo foi resgatado na madrugada de segunda-feira. A família foi avisada pela Embaixada Brasileira no dia do acidente. Para chegar ao vale onde Paula morreu, é preciso subir cerca de 4 mil metros e depois descer aproximadamente 3.400 metros. O caminho tem belas paisagens naturais, animais raros e dois vulcões. A PUC Campinas enviou uma nota oficial lamentando a morte da estudante do quarto ano de medicina. A universidade se solidariza com os familiares e informou que Paula apresentava um bom desempenho acadêmico e se formaria em 2014. Nas redes sociais, a página do perfil da estudante já foi retirada do ar. E veja daqui a pouco o Centro de Saúde do Parque Santa Bárbara em Campinas volta a funcionar. O local ficou inundado depois do rompimento de um cano do reservatório de água.